Muito boa tarde galera, espero todo meu coração, hoje terça-feira 17 de fevereiro de 2015, terça-feira de carnaval, neném, nós aqui trabalhando, graças a Deus, agradecendo ao pai criador por estar aqui mais uma vez, o Lias Amor e o Loro Barbosa, João Cortez e meu comentarista mais polêmico da região, Robert Lancoquim, nessa agora nós já vamos dar um boa tarde a ele, o meu amigo está comigo aqui, gente boa. Hoje eu mudei né, hoje eu mudei. Muito boa tarde Lias, boa tarde João Cortez, boa tarde meu amigo Robert Lancoquim, o comentarista mais polêmico da crônica expositiva Tocantinense. Beleza meu povo, ele vem comigo garotinho bate-bola. É isso aí Zuliz, boa tarde aos nossos amigos e ouvintes do bate-bola esportivo, ao lado do meu amigo Loro Barbosa, do comentarista mais polêmico, só que o povo fala na cidade. Agora o bate-bola que é um comentarista que não tem freio na língua, que vem e fala mesmo. E um abraço para o nosso amigo, o assistente, que é o nome dele aqui, o Romário, que batendo as fotos aí, para a gente sair aí bonito na foto aí no site do Coquinho. Olha Zuliz, eu quero mandar uma boa tarde para o meu amigo Pedinho, lá da feira, o rádio dele é ligado 24 horas mesmo, lá na feira coberta, o meu amigo Pedinho, ele está no endereço novo lá, tinha um comércio ali na Vila Pátio César, agora tem lá na feira, Pedinho. E Zuliz, eu vou falar também do campeonato do meu amigo, que é organizado pelo Domingo Pureza, o dado do Campo Palmeira, da Vila Palmeira. Eu não sei se é Palmeira, se é Palmeira, um tu fala que é Palmeira, outro tu fala que é Palmeira, eu não sei. Quem sabe é o que é Palmeira. É Palmeira, né? Tá bom, beleza. E aqui a gente tem a classificação dos jogos, das equipes, e a próxima rodada já no mata-mata, as rodadas de finais. Daqui a pouquinho eu vou falar. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da nossa Rádio Sucesso FM e do nosso programa Bate Bola Esportivo aí, meu amigo Loro Barbosa, o João Cortez e no comando aqui do Zuliz Amores e hoje nós estamos com a presença aqui do nosso amigo Romário Pereira, que é o homem que atualiza o site do Tocantinópolis Esporte Clube. É, e o Romário, vamos aproveitar o Romário hoje aqui para ele falar de um assunto polêmico, né? Que parece que caiu agora e ninguém sabe. Mas quem quer o rádio agora vai saber. E o Romário que vai dizer, junto com o Coquim, que vai conversar com ele daqui a pouquinho, é em nome de Prefeitura Municipal de Tocantinópolis. Tocantinópolis, abração à turma bonita da Prefeitura Municipal, sempre aí conosco, com o rádio ligado, em nome também de JL Pneus. É, um abraço bem-vindo, Adriano, gente boa, sempre com a gente, dando aquela força aqui na equipe esportiva. Essa equipe que vai longe, hein, menino? Ali é do crachá da galera, aí tem o negócio de um crachá, agora aí tem o negócio do esporte, todo tem, né? Todo, graças a Deus. Essa equipe é boa, né? Eita, menino, tu gosta, né? Só Jesus na causa desses meninos, só Jesus na causa. Beleza, gente? Abração carinhosa a cada um. Lembra que vocês estão com o microfone aberto aí, viu? Vocês dois aí, eu sigo conversando aí. Tô falando só sobre a acratação, os dias. Tem que renovar, tem que renovar. É, tudo na base. Gente, gente da gente, gente que se liga da gente, abração apertado pra todos que estão em casa ouvindo a gente. Olha, eu digo uma coisa, viu? Verdão aí, tava todo mundo feliz com o meio de campo, mas eu vou passar a bola pra ele primeiro pra conversar com ele, com o Romário. É igual que joga logo a bomba no começo pro programa, pro catar no final, pra bomba, né? Joga logo a bomba pro começo que o negócio fica bom, né? E aí a gente tem que saber a novidade. O cara tá lá dentro, tá infiltrado lá, sabe um dos problemas que tá acontecendo. E vamos falar com o Romário. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, todos do bate-bola esportivo. A notícia hoje do Verdão do Norte é o volante Paulo Roberto, recém-encontrado com Tocantinópolis, vai para o Interporto. Ai! Comentarista coquim.com chama a fera, menino! É, seu Jesus. O Romário sempre vem acompanhando o Tocantinópolis Esporte Clube, que eu já tinha falado aqui no programa, que é tocantinopolisec.com.br, né Romário? Ou tocantinopolisec.blogspot.com.br. Tem as notícias pra esquerda do DEC. Aí hoje de manhã o Romário foi lá, me passou a bomba agora há pouco, que o nosso volante Paulo Roberto recindiu o contrato com o TEC e agora vai defender a camisa do Interporto. E provavelmente o Ismael vai ser o substituto. O Ismael, por ter entrado bem naquele primeiro jogo contra o Luverdense, né? E aí o Ismael já tem bastante experiência na posição do Paulo Roberto, que ele joga, por ter passagem pelo JV, liderar o Imperatriz, sendo inclusive campeão maranhense, na ocasião que jogava pelo JV. É, tem currículo, né? Exatamente. E jogou também no Sampaio Correia. Eu acredito que será um substituto à altura para o Paulo Roberto, porque na vida da gente, onde a gente trabalha, seja na profissão que for, ninguém é insubstituível. Exatamente. Ninguém é insubstituível. Quem é? O Paulo Roberto ganhava em torno de 3 mil a 3.500 reais aqui no Tocantinopolis. Com certeza, eu acredito que vocês vão concordar, ele merece muito mais pelo futebol que o Paulo Roberto apresenta em campo. Mas, infelizmente, o nosso clube não tem, não dispõe de recursos financeiros para bancar um salário melhor, e isso é coisa que acontece no mundo do futebol, todo mundo sabe. E agora é torcer para que o Paulo Roberto, que enquanto vestiu a camisa aqui do Verdão, honrou a camisa à altura, né? E é um profissional de respeito, merece o nosso respeito, que ele seja, se dê bem lá no Interpol. Ei, Coquinha, agora eu vou te falar uma coisa, amigão. Se fosse um time grande, clube grande igual São Paulo, Flamengo, Vasco da Gama, se o jogador fizesse o que ele fez, que a gente não sabe o motivo, com certeza foi a grana, isso ia dar uma polêmica, eu ia te contar. Mas como é dinheiro, quando o tipo do Tocantinopo não tem estrutura para, com certeza ele recebeu uma proposta boa. E aí não tem como se com o jogador. Vai dobrar o salário, né? É, com certeza. O Mario sabe aqui, vai dobrar o salário, vai. Vamos lá, abre o jogo. O Mario fica aí escondendo a futebol. Agora, quando chega início de pré-temporada no Campeonato Tocantinense, os clubes devem ficar esperto com os atletas. Alguns atletas vêm para o clube, fazem a pré-temporada, enrola as diretorias do clube, dizendo que falta documentação, mas começa a fase de questão financeira de alguns clubes, entendeu? Provavelmente o Paulo Roberto deve ganhar o dobro que estava ganhando aqui no Tocantinópolis, agora lá no Interporto. Lá tem dinheiro, né? Lá tem muito. Nós vamos ser um campeão, né? É, lá tem muito. Lá foi campeão. Agora, mais tarde, o Coquinho tem uma notícia aí de mudança de cadeira, provavelmente, de técnicos no futebol tocantinense. Alguns clubes estão contratando, outros estão indo lá pagando mais, tirando treinadores e levando para outros times. É, tá aqui a... É, troca-troca. Daqui a pouquinho, o Coquinho vai falar sobre o troca-troca. Enquanto o Coquinho fala sobre o troca-troca, vamos agradecer imensamente os nossos únicos patrocidadores JL Pneus conosco, Loro Barbosa. O que é que tem de novidade aí? Novidade, daqui a pouquinho eu falo também, Osulias, da Copa Oeste. O bicho pegou lá nesse final de semana. Ô, beleza! Já saiu os dois finalistas para sábado. Sábado é a grande final dessa Copa Oeste. E nós vamos estar lá. Tá marcado para sábado. A cobertura, se fosse domingo, a gente ia até transmitir, né? Mas como é domingo, domingo é transmite. Nós estamos aí com a carta branca do nosso amigo Góes, liberando os tubigos para a gente fazer as coberturas esportivas. Mas infelizmente é sábado. Sábado nós temos o sucesso a Santanejo, que é no mesmo horário. Aí não tem como. Domingo aqui a gente cobre tudo. Só não brinca de carro que é proibido. Olha aí, são de 12 horas e 14 minutos. Ele vai falar para a gente. Gente boa. Esse menino é forte, né? Ele é forte. Vamos chamar ele aqui, garotinho. Vamos lá. Olha lá, garoto. Já estão errando aí. Porque o homem não disse que ia falar da polenta e bota o homem para falar logo. Vai lá, Loro. Copa Oeste semifinais, Lias. Sábado. Sábado a bola rolou no campo do Ribeirão Grande. Rio Mar 2. A equipe da Portuguesa 0. Os gols do Rio Mar foram marcados pelo Fino. No primeiro tempo, aos 30 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, fechou o pacote aí para a equipe do Rio Mar. O jogador Antônio Neto, o popular Netinho, aos 45 minutos do segundo tempo. Aí, enquanto a Portuguesa ia tentando empatar o jogo, o Netinho foi lá e fez o segundo gol da equipe do Rio Mar. Vencendo e chegando o Rio Mar na grande final da Copa Oeste. Lembrando que no domingo também, lá no mesmo local, Ribeirão Grande do Pedro Zair, o outro jogaço pelas semifinais também. Esse aqui saiu o Lasca, viu, Pouquinho? Lá tinha o Wagner. Isso é o Lasca. Pela equipe do Alaginha. Tinha o Efraim. O Efraim pela equipe da Cidade Alta. Então, era um jogaço. Foi realmente muito bom. Pedrinho. Saiu 1x0 para a equipe da Cidade Alta. Portanto, o time do Efraim está na grande final, diante da equipe do Rio Mar, para no sábado fazer essa grande decisão. A informação sempre em nome de JL Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão e freio. Tudo para o seu automóvel, carro e moto. Lá na JL Pneus você encontra também baterias, calota para o seu veículo. Procure agora mesmo a JL Pneus do nosso amigo Adriano. Lá você compra tudo em quatro vezes no cartão. Vai lá agora mesmo, JL Pneus. E se você quiser almoçar também, vá agora mesmo ao restaurante Sabor de Casa. Almoço, apenas R$10,00 a sua refeição. E o Marmitex, R$8,00. Meus amigos o Lianvores e o Coquim, nosso amigo João Cortez, vai lá toda hora lá no restaurante Sabor de Casa. E Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, Deus acima de tudo, Prefeito Fabião Gomes. Prefeitura apoiando o esporte como fator educativo. Beleza, aquele abraço. Muito obrigado, meu amigo Loro Barbosa. Abração Toque Notícia. Olha, se você perdeu o programa Bate-Bola Esportivo, vá lá, toquenoticia.com. Como é que é o endereço mesmo, Coquim? Toquenoticias.com.br Toquenoticias.com.br Você vê aí o nosso programa um pouco. Se você não pegou ao vivo aqui, vai cobre tudo. Só não pega sábado, porque sábado o Coquim estava em diligência. Então, quando só tem, quando ele está aqui. Não tem, não tem como, né? São 12 horas e 17 minutos, formação ele, chamando esse garotinho, Bone Bola, meu compadre. Vamos lá. Beleza, cara. Muito boa essa vinheta. E falando, você falou sobre aí, ó, quem não assiste, ouviu o Bate-Bola, você pode assistir lá no Toque Notícia. Todo dia, todo dia eu entro lá para me olhar. E aí, eu estou até bonito, cara, lá na somagem lá do Coquim. É impressionante, cara. Eu estou até bonito, cara. Está bonito. Vai, Loro. Está bonito. Será que vai dar para arrumar um casamento depois dessas filmagens do Coquim lá no Toque Notícia? Ao vivo, né? Isso aí. Mas o Leandro, deixa eu aproveitar e mandar uma boa tarde aqui. A dona Chica Ferreira, do povoado Passarinho. Opa. Mantenha a gente lá indo lá no Passarinho. Eu gostaria, e você olha, e concentra para vocês, deixa eu explicar agora para a vontade de você dar o alô. Vamos colocar esse microfone no meio de vocês dois aí, porque vocês têm potência demais. Pode, gente do doido, pode falar da distância aí, que ele capta tudo, viu? Porque você e o Loro é potência para danar, viu? Pois é. O que ele está falando, está pegando. Beleza, Zulias. Então, só para falar aqui, Zulias, já que o Loro Barbosa está fazendo a cobertura aí desse campeonato aí da Copa Oeste, está tendo um campeonato também lá da Vila Palmeira, organizado pelo meu amigo Domingos e o Dureza. E já está na fase do mata-mata, oitava de finais. E vai ser dia 22 agora deste mês, B13 versus Alto da Boa Vista. O Pega enfrenta a Dubico, o bairro Santa Rita enfrenta o garoto da Vila e o Luxúria pega a Vila Padre César. E é o seguinte... Ela não decidiu aí. É, Luxúria. Depois você recomenda sobre isso. Aí o jogo... Luxúria! O primeiro jogo é uma hora de intervalo. O primeiro é sete e meia, oito e meia, nove e meia, dez e meia. E aí o Domingo está avisando aqui que aquele que não efetua o pagamento dos atletas não entra em campo. Tem que soltar na verba lá. Isso aí é do cascai. Não tem como, né? Do cascai, menino. Eita, meu Deus do céu! Se não tiver o jogo de Itaúio, vamos chamar o garotão, o nosso comentarista, Pé Quente! Pé, Zulias, cada dia que passa, os times estão, os donos dos times estão conseguindo uns nomes se diferenciar, né? Porque esse Luxúria daqui um dia vai ter uma ostentação, porque tem o tal do funk e a ostentação, né? O que ele está vendo é o time do Pega, né? Aquela galera lá do Pega. Eu não juro, né? Não, o Pega. Ah, tem o time do Pega. O Pega que é aquele pessoal. Esse do Pega é bom. Esse do Pega eu gostei. Já sou torcedor sem conhecer o time. Não pega, é bom. Zulias, eu tenho mais uma informação aqui do campeonato tocantinense, os partidores, né? E outra surpresa que vem causando polêmica aqui dos partidores de futebol tocantinense é a contratação do técnico Pedro Mendes. Pedro Mendes é aquele que passou aqui pelo Tocantinópolis. Não sei se vocês lembram. Ele foi contratado pelo Tocantins de Miracema. E a polêmica nesse caso, nessa contratação, é porque ele já teria acertado a sua ida para o Araguaína. E assim, talvez seduzido por um salário melhor, já que o Torão do Norte, todo mundo sabe, está em péssima situação financeira. E aí, inclusive, estão convidando os atletas para jogarem pelo clube de graça, como nós já anunciamos aqui, né? E aí, o time não conseguiu, o Araguaína não conseguiu sobressaltar o salário do Pedro Mendes, que tem passagem aqui pelo Tocantinópolis, né? E agora ele vai defender o Tocantins de Miracema, que também já tinha contratado um técnico, nós já havíamos falado aqui, né? Que era o Luiz Carlos, e o Luiz Carlos mudou de ideia e foi para o Gurupi. Então, agora o Tocantins de Miracema deu o troco e tomou o técnico do Araguaína. E, inclusive, os times, os técnicos confirmados no campeonato tocantinense agora dessa temporada de 2015, são o Tocantinópolis com o Neto Costa, o Gurupi com o Luiz Carlos, que foi tomado do Tocantins, né? O Tocantins de Miracema com o Pedro Mendes, que foi tomado do Araguaína. E o Guaraí apresentou um senhor de Uicelmo Rodrigues, o Palmas, o veteraníssimo Carlos Magno vai defender o Palmas, o Interporto com o campeão Roberto Oliveira, e o Paraíso contratou o Birajara Veiga da Silva, que está vindo do futebol alagoano. O Araguaína, infelizmente, é o único time que ainda não apresentou técnico na temporada. O que me dói muito, o Araguaína, a cidade do Boi Gordo, né? É estrutura muito, muitos empresários, cada um, o empresário, ele pega um jogador e fala um time bom, ele não sabe o que está acontecendo, né? Tem uma equipe de esporte, uma das equipes de esporte mais bem estruturada do estádio, é de lá de Araguaína, você sabe disso? É. E a gente, o cara, o narrador lá, ele... Tem próprio estádio também, né? O narrador é tipo o Zé Calo Araújo. E o estádio também, né, Zulias? É, então a gente tem estrutura para a torre, mas a gente tem que falar a verdade, né? Eu não sei o que está acontecendo com o Araguaína, não. Está sem controle. A nossa cidade, que é uma cidade que nós falamos, bem simples, bem pequena, estamos tentando organizar o nosso time. E não é time bobo, não, viu, meu amigo? Não é time bobo, não é time bobo, não é time bobo. Tem essa baixa aí, que para nós foi uma notícia bombástica, né? Uma notícia bombástica aqui. É uma baixa complicada. Situação hoje, não digo nada não, ainda estão pulando carnaval, mas a partir de amanhã tu vai ver o bagaço aí. Porque a gente sente falta, é um atleta que todo mundo gosta, é um atleta que os torcedores amam ele, já jogou várias vezes, praticamente começou pelo Tocantinol Sport Club, é o filho aqui do Tocantinol. Prata da casa. É, a prata da casa e a gente sente muito por isso, né? Mas o cara precisa procurar as melhorias dele, né? Precisa procurar, ele tem família, ele tem tudo, então não deu para o time segurar a paciência. É isso, Luiz, como você está falando, que quando é o real, não tem nem como o cara criticar ninguém na sua profissão. Se você trabalha em uma empresa, o cara oferece o dobro, não tem como você segurar. É o caso que está acontecendo com os brasileiros, o futebol chinês, acho que o Kukim vê isso aí direto, o futebol chinês está levando praticamente todos os jogadores do Brasil lá para a China, por causa do salário que é alto. O futebol não é muito conhecido mundialmente, mas como a China é um país rico e está chegando aqui no Brasil, lá tem mais de 20 jogadores brasileiros de time gigantes que agora foram embora. Abriu mão, o cara ganhando o quê? 200 mil no time brasileiro, a China chega oferecendo 800 mil, ele não tem como segurar o jogador, fica complicado. Aí aconteceu com o Paulo Roberto. E depois chegou e ofereceu, não tem como. Para ele é bom, não adianta a gente ficar, criticar não, porque o jogador que está com 28 anos, não, mas ele é 28 anos, tem que procurar fazer caixa. Fazer caixa, porque depois aí só é gestos. Eu só vi o jogador que eu vi se dar bem aqui em Tocantinópolis, saiu aqui do time, o nosso amigo Carequinha ali, né? É. O Carequinha está aqui vivendo tranquilamente aí. Bem, tem casa, tem casa, tem carro, tem tudo aí, tem um comerciante aí de futuro. Virou empresário. Virou empresário aí. É o Carequinha que joga bem. Escolheu Tocantinópolis para vir. Largou o futebol. Para viver. E virou empresário. E o Carequinha é o... Como é que fala como é que chama? É o Tribus Lancho. É o Tribus Lancho, é. Agora é o Carequinha Lancho. É o Carequinha Lancho, é exatamente isso. Senão não tem graça, não tem que usar o slogan do cara, né? São 12 horas e 24 minutos. Em nome de Prefeitura Municipal de Tocantinópolis, o nosso agradecimento. Trabalhando em prol do povo como povo, em nome também de JL Pneus, meu amigo Adriano. Olha, se quiser balancear, organizar o seu carro para viajar, passe lá. Fale com a Adriana, arrume esse carro que eu quero viajar amanhã. O Adriano manda dar geral nele. Os pneuzinhos tudo, a linha balanceira. E você viaja tranquilo, com segurança. Com fome, se quiser comer, restaurante, saborificado. Minha amiga Simone, aquele abraço. Simone, muito obrigado aí pelo carinho. Simone, a Cris. A Simone é a baiana, né? Aonde você come aquela refeição baratinha de 10 reais e gostosa, viu? E tem ainda o Marmitex a 8 reais. Está fazendo isso porque vende barato, com qualidade, para ter muito freguês, né? Porque hoje a situação está complicada. Então, você pode vender barato para você vender. Para você vender muito caro, você não vai vender nada, né? Então, por isso que a Simone disse que ela trabalha. Ela já vem da Bahia. Lá na Bahia, ela já fazia isso, né? Um abraço. Olha, depois nós vamos levar o menino para comer buchada aí. Viu? Ou coquinhos que adoram a buchada. Nada mais o louro e o menino, eu gosto mais de assar de panela, né? Tá bom? Um abração, 12 horas e 25 minutos. Falando sobre a baixa ainda do Tocantinópolis. Estou triste, estou um pouco preocupado, mas fico feliz pelo atleta. É um buraco que fica no meio de campo do Tocantinópolis, esporte clube. Mais um neto como um grande treinador. É um cara que entende, ele conhece esse time como ninguém. Conhece as peças que ele trabalha. Conhece os atletas e ele vai fazer. Eu já ia falar isso, mas um pouquinho já se antecipou. Já falou o nome do cara que é praticamente o substituto ali. Eu acho que deve ser ele ou o Geovânio, né? Que é outro menino também, muito forte o Geovânio ali. O meio ali estava muito forte, né? Com o Pedro, com o Geovânio, com o Ismael e com ele. É um dos meios de campo mais fortes do estado do Tocantins. Infelizmente, perdemos aí esse grande atleta. Isso aí já está confirmado mesmo, né, Romário? Confirmadíssimo, não tem mais volta, né? Não, está confirmado. O jogador procurou a diretoria na segunda-feira, né? Ontem. E aí já vai... Hoje ele já viaja lá para a Interpol. E na situação, nessa troca aí, Zulias, o time... Ele não joga mais lá no Rio Verde. Não, não joga. Eu pensei que ele ia, pelo menos, disputar essa partida lá. É porque é o seguinte, o time que jogava, né? No meio lá, era o Pedro Panca, o Giovani e o Paulo Roberto, né? Então, agora, como o Ismael entrou bem naquela partida, o Ismael deve substituir... Entra no lugar do Paulo Roberto. Então, aí vai ficar o Pedro Panca, Giovani e o Ismael. Então, nós vamos ter o quê? Vamos ter dois jogadores, prata da casa, naquele meio ali. E, com certeza, aqueles torcedores antipático que eu já queimei o filme aqui, ficam lá do lado de fora. Quando não colocam o jogador de Tocantinópolis, ficam reclamando. Quando o jogador está lá dentro, fazendo a parte dele, ficam... Tira essa miséria. Que ele manda o jogador aí, que ele não sei o quê. Torcedorzinho, joado, que eu vou pedir mais uma vez para não ir para o estádio. Fica ouvindo pela Rádio Sucesso, que é melhor. É verdade. Tem que estar ajudando, gente. Até porque o time é nosso. O time é mesmo, é do Poquinha, é do Guão, é do Luan Barbosa, é do Romário, né? É de todo mundo. A gente tem que estar ajudando. Mas se for para criticar, é melhor. Olha, isso aí, desde 1986, quando eu comecei a acompanhar o jogo, o Campeonato Municipal, depois veio o Estadual, o Amador, aí profissional. Muita gente não contou isso, porque Tocantinópolis nunca vinha com um filho da cidade, não dá oportunidade. Agora o Poquinha falou, quando dá oportunidade para o cara, o cara fica criticando. Aí o cara, quando pega na bola, o cara já tem o medo de errar e termina errando e se queima. Então, se você vai para o estádio e perde o filho da cidade, quando o cara entrar, você tem que apoiar o jogador. Se você vai ao jogador, como é que o cara vai desenvolver o futebol dele? Como o Poquinha falou, tem aqueles torcedores que ele vai na parte da paixão política para criticar o jogador. Aí não pode. Você tem que ir com amor para torcer e dar força para o jogador. Não é isso? É verdade, Cortez. Porque a gente sabe que o jogador prata da casa, todo mundo sabe que ele realmente tem mais sangue para lutar pela equipe que ele defende. Principalmente quando ele é vingado ali, é da cidade, ele joga com mais amor a camisa, com tudo. Acredito no profissionalismo, porque tem muitos jogadores, mesmo não sendo nascido e criado naquela localidade que defende o clube, ele vem com amor para defender o clube. Também por motivo que ele está lhe defendendo. Mas eu acredito que aquelas pessoas que é nascida, criada na cidade, quando ele consegue vestir a camisa do lugar dele, do time do lugar dele, com certeza a empolgação é maior. Loro, na verdade, para vocês entenderem o porquê da saída do Paulo Roberto, que ninguém deve criticar, ele tem uns problemas pessoais dele, financeiros, né? Ainda estava em dúvida, né? É, exatamente. O problema, sabe o que foi? O Interporto vai receber 200 mil de cota de participação pela Copa do Brasil da CPF, 200 mil reais, entendeu? Então, antes esse valor era 150 mil, aí eles aumentaram para 200 mil, então o time está com bala na agulha para gastar, entendeu? É, e o cara vai jogar também, né? Vai para a Copa do Brasil, ele com certeza, ele é o Chapecoense de Santa Catarina, entendeu? Dia 18 de março, dia 18 de março estreia. Então, é complicado, o cara vai aparecer no cenário nacional, com a idade que ele está, eu acredito que só viu um jogador explodir, foi aquele do Corinthians, que era pedreiro, como é o nome dele, Romário? O Ralf, né? Fico já com idade avançada, já, para conseguir sair com o time, para ir com o time, igual o Corinthians. Então, o Paulo Roberto, ele está de parabéns de ter sido escolhido, né? O Ralf agora virou filho. Infelizmente para nós, a notícia boa de hoje, para não dizer que nós estamos falando só de coisa ruim, é que o Ricardo Feltre está liberado pelo departamento médico aqui do Tocantinopo e vai jogar contra o Vendente, então nós vamos ter o Paulo Feltre voltando e o Ismael encarando uma coisa que ele já fez antes, que ele já jogou pelo JV Lideral e também pelo Sampaio Correia. Eu não vejo muita dificuldade, não como eu disse antes, ninguém é insubstituível. É, vamos ver se o professor Neto vem essa semana conversar com a gente, estamos aguardando ele aqui, um pouquinho vai bater o papo com ele depois, mas ele pode tirar um dia para vir aqui, para a gente já ver essas baixas, essas subidas, que se tem alguma contratação nova, eles devem estar conversando, devem estar organizando o elenco, que eles precisam organizar. Tocantinopo e Interculto saíram na frente, são duas equipes que saíram na frente, então precisam fazer algum trabalho nisso. Vamos embora, amigo, pode falar. Vamos embora. Zolias, o Romário está me informando aqui que o Tocantinopo deve apresentar um novo lateral esquerdo também essa semana, uma contratação nova. Boa, né? Boa demais. Beleza, informação que tinha então, vamos para dar um tchau, vamos para chamar os homens para dar um tchau, quem é que nós vamos chamar agora, vamos chamar eles. Quebra, quebra, vamos lá, vem aí. Beleza, Luiz, amanhã, com a graça de Deus, a gente está aqui mais uma vez para apresentar o Bate-Bola Esportivo, aproveitando aqui o tempo rapidinho, lá na Fazenda Bolitirana, a galera está ouvindo o Bate-Bola, mandando uma mensagem aqui, a dona Josina, o senhor Juna ali e a Rayane, estão ligadinhos lá no Bate-Bola. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser, um abraço. Muito boa tarde a toda a galera ligada no Bate-Bola Esportivo da Sucesso FM. Zulias, eu quero dar meu boa tarde também, especial para o nosso amigo Raiuto, que eu citei naquele dia, eu errei onde o Raiuto está, o Raiuto está em Londrina, no Paraná. Ah, é Londrina. E aí nós falando, eu falei aqui o errado, ele todo dia ouve o nosso programa, que ele é apaixonado pelo Tocantinópolis Esportivo, morava lá no Alto Bonito. Então, meu tchau para todos os ouvintes aqui do Bate-Bola Esportivo. Júlia, Samuri. Gente, brigadão, estou indo embora. Todo mundo aqui, amanhã estaremos aqui a partir de meio-dia em Porto, agradecendo imensamente de Prefeitura Municipal, Jotel e Pneus e Restaurante, Samuri Casa, Toque Notícias e Funerárias São Domingos. Gente, um abraço a todos. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, meu povo.